Entenderam, vai Otávio, vem, que eu tenho que andar com o Otávio, um golpe importante, que anula o tamanho, são os chutes, né, então, não sou o Otávio, ó, pisão no joelho, não sou o Otávio, um chute, saber o bem, Otávio, saber usar golpes retos, favorece você que é mais baixo, quanto mais alto com o Otávio, eu vou me aproximar e pegar um chute na barriga, ó, mesmo sendo mais alto, ó, chuta na barriga, olha como o Otávio está longe, mesmo sendo mais alto, olha só, pisando no meu joelho, olha como ele está longe, olha isso aqui, Então, você está lá, vem cá, Otávio, eu vou me aproximar, ele está andando, ó, vai andando, ele está quebrando a distância, de repente, ó, ele me pega em deslocamento, estou aqui de novo, estou querendo encurtar a distância, estou querendo me aproximar para ajustar a distância, pisando no joelho, chute no abdômen lá, ó, para manter longe, então, a sua primeira linha de ataque, são as pernas, né, pisando no joelho, chute frontal no abdômen, mas não inventa moda, não, né, vem se aproximando, chute rodado na cabeça, funciona? Eu não recomendaria nessa situação, funciona, mas não nessa situação, não é a melhor opção, né, porque ele vem pela lateral, então, o cara, um pouquinho que ele vem para frente, chute já pega de lado, já não tem contundência, você já é mais baixo, então, você tem que ser mais direto, entendeu, tá, ó, boom, direto, já manda lá, ó, já manda lá, direto. E aí